Eu já vou abrir a live aqui, esperar dar umas 4 e pouco, agora é 4 e pouco. Beleza, vou fazer a abertura aqui do canal do live. E aí pessoal, beleza? O que que eu ia falar com vocês? É Júlio T Games? Júlio T Games? Estou aqui jogando aqui, vou jogar hoje Warzone aqui, uma live de Warzone aqui com inscritos e seguidores do canal aqui. Inscrito do YouTube, seguidor aqui do canal aqui da Twitch. O Alisson, beleza? Dá um oi Alisson. Alisson. Ixi, o microfone dele estava zoado. Mas tudo bem, o Alisson BR, o Alisson Pro BR vai jogar comigo. Oi? Alô? Bom, o mic dele deve estar zoado, tá bom? Partiu, galera? Só vou esperar um pouquinho pra chamar ele aqui. Nossa, o mic tá bem zoado, hein? Ô Alisson, qual que é o seu mic aqui pra poder puxar você aqui no jogo? Peraí, tem que ver aqui, né? Tem que lembrar. Tá. O que é o seu mic? Tá, então, que bom. Dessa vez tá pegando som, sim. Tá bom, abre o Júlio. Tá bom, beleza. Abre a live aí. Lembra, galera, o canal dele é Alisson Pro BR, beleza? É o mesmo nick que está na descrição, eu acho. Descrição no chat aqui na Twitch, beleza? Se quem quiser ajudar aí lá, pode ajudar. Mas também deixar a aba aqui aberta da Twitch também, né? Pra poder fortalecer. Eu estava devendo a Gameplay pra ele, então, vamos lá. Lembrando que a gente tá jogando no PS4, beleza, galera? Eu estou jogando no PC. Consegue entrar pra falar pelo jogo? Ah, pode ser também. Eu consigo conversar contigo, entendeu? Ah, tá, tudo bem. Vou ligar aqui, então. Beleza. Faz o seguinte, primeiro, tenta conectar na minha conta. Tenta seguir eu aqui no jogo, que eu não consigo te achar. Ah, é verdade. Calma aí. Vou mandar aqui pelo... No Discord aqui o nome aqui. Aí, deixa eu colocar igual ali. Beleza. Manda ver. Acho que eu consigo mandar foto, velho. Eu acho. Ah, você que sabe. Ó, você consegue enxergar aqui, ó. Julio TGames, é, hashtag 5200183. Me convida aí. Mais fácil. Beleza. Peraí. Tá conectando no jogo aí, né? Calma aí. Tá, beleza. E aí, Duzão? Tinha perguntado sobre o Operation Motherlands. Não deu pra ouvir sua resposta. Então, Edu, eu não conheço... Eu não tô sabendo nada sobre essa... É DLC? Não sei. Eu não tô sabendo, não, cara. Eu tenho que... É DLC do jogo ou aquela versão que é... Que é... Que é Battle Royale. Eu não tô sabendo... Nem esse nome eu conheço. Buguei meu cérebro agora. Eu peço meu desculpa por não saber responder essa pergunta. Já vou te mandar o... Já vou te mandar a solicitação aí pelo jogo. Tá, beleza. Tranquilo. Você sabe mais ou menos que dia que vai na sala, Edu? Vai ser de graça? Como é que é? Me fala aí. Eu me interessei. Esse nome parece ser um nome promissor pra... Pra uma DLC ou pra um jogo de graça. Beleza, eu aceitei aqui. Eu tô no meu cartilho, né? É isso. Seu... Iodam... É... Iodai, mano? Ou Iodai, mano? É esse aí, mano. Beleza, eu vou convidar aqui. Agora eu vou sair do Discord. Alô, consegue me ouvir? Alô, consegue me ouvir? Alô, consegue me ouvir? Consegue me ouvir aí agora? Consigo. E você, consegue me ouvir? Consigo. Tô escutando aí, pô. Beleza. Peraí que eu vou abrir a live aqui. Tá. Tá. Então, Anduzão. Eu... Hoje pela manhã, eu só tive o trabalho de... De abrir o jogo. Eu não vi nenhuma notícia sobre... Nenhum jogo. Algum jogo. Nenhuma notícia. Eu nunca descobri que foi... Que... Que o... 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 O jogo, o Fear, da Steam, tá... Tá em promoção. E também que tá em promoção também o... O... O jogo que eu acabei de jogar agora. Que eu já tinha faz um tempinho já. Eu comprei junto com... Com a... Resident Evil 4. E... Véi. Cê tá noção. Eu paguei... Dezão no... 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 No Devil May Cry. Bicho tava por dezoito, véi. Ganhei oito conto em cima. Mas... Aí eu... Comecei a querer... Véi. Eu... Eu tenho muito jogo... É... No meu PC parado sem conteúdo. Eu sempre faço conteúdo, velho. Então eu vou começar a jogar os jogos que eu tenho. Os jogos que eu... Praticamente que não tenho muito... Que eu não... Que eu comprei e deixei parado. Eu vou deixar pra jogar durante... Alguns dias assim. Beleza? Até que não lança logo o jogo novo, sabe? Então... Vamos ver como é que tá. Comecei a jogar Crysis 3. Inclusive joguei hoje de manhã. Depois que eu não consegui mais achar servidor do Warzone. É... Eu vou voltar a jogar Red Dead... Re... Re... Red Dead Redemption 2. Resident Evil 4. E... Mais alguns jogos que tão aí na... Na fila aí de... De jogos que... Que... Não jogava por causa que tinha... Lançamentos pra jogar. Ah, tenho também o... O... Ride... Não. O... Tobey Raider não joga. Eu não... Por ter muitas... Muitos puzzles... Difícil de fazer. Então eu prefiro não... Não gravá-la, Tobey Raider, mas... Vai, tome live agora. Oi? Não conseguiu ouvir? Você está live? Oi? Você está live? Está live? Está live agora, Brie. Beleza. Partiu, Vitor, jogar? Partiu, pode iniciar já. Agora, Brie. Pode iniciar? Qual a coisa, a mãe? tava difícil demais pra poder achar a partida. Eu tinha que ser obrigado a sair do Call of Duty E parte pro Crysis Amanhã é sabadão, né? Amanhã eu acho que eu vou começar depois do meio-dia Ou talvez Sabadão Demorar pra achar partida mesmo É, sim, vai demorar um pouquinho pra achar partida Se eu pegar o de manhã Eu vou abandonar o jogo Talvez sábado, galera Não vai ter live Porque eu tenho Tem limpeza pra fazer aqui em casa E também vai ter uma festa pra me ir Então talvez Sábado, domingo, hoje Só vamos Então talvez Talvez Desse sábado, domingo Que tá vindo aí Talvez eu não vá fazer live Eu vou ter que fechar A sala aqui e abrir de novo Ah, deu certo Deu certo Mas 200 de ping pra mim Tá meio zoado Mas galera Hoje De hoje pra amanhã Vai ter live normal A parte da tarde, beleza? A parte da noite, quer dizer Primeiro vamos ver se eu aguento, né? Porque eu tô dentro das 5 horas de acordar da manhã Então eu vou ver se eu aguento Pegar mais ou menos Às 10 e meia 11 horas E jogar até mais ou menos 1 às 6 da manhã Complicado que amanhã Amanhã A moça Vem pra casa Aqui Não sei não Se vai dar pra fazer live Até tardão Mas eu vou tentar Viu galera Nem foi um BFzinho Procurem o aquecimento de verdade A gente vai mobilizar em breve Os tio chegando na área Olho no céu A gente vai mobilizar em breve O que foi isso? A estrovada, velho Só E galera Como é que tá Opa, peraí E galera Como é que tá o som do jogo? Como é que tá o som da minha voz? O som da voz É falando como é que tá Fazer Deixa aí nos comentários Como é que tá A qualidade da live também Tá aparecendo a voz do 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 Alisson Tá aparecendo a minha voz Se tá como é que tá As coisas aí Pode ajudar Beleza O que é que tá Atenção! O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Asegurei um contrato de procurando. Quando eu apertar o f7, eu apertei. Estou. O que houve? O jogo me quitou do nada, mano! Eita! Ele deu esses bugs, eu não sei o que esse jogo tem daí. Então, manda ver. Vamos para o jogo. Da play do nada, ele me quita, mano! Aparagnelse Ô Alisson, qual que é a velocidade da sua internet? Cara, eu não sei mano, pra te falar assim a verdade Às vezes a velocidade da sua internet pode ser a ocasião das quitadas Não De giga, ela tem 100 Nossa, essa é 100 mega de boa, então Quando parte Caraca, vocês estão chegando a live aí, mano Oi? Não, falando aqui, pode falar O duro é o ping alto que a gente está tendo, porque a sala atrás deu 200 de ping Aham É rapidinho Bom, está aqui tomando um cafezinho bem quente É uma coisa que é a perdão Nossa, velho Me demora a parte da partida Só vem, galera Clique o nome do canal aí nos comentários Só vem Pode falar Quinta da partida e entra e vamos entrar de novo Tipo, da sala quer dizer Quinta da sala e entra de novo Merece Merece Motor Light Pode falar com 22 de ping, velho Eu, eu, a primeira vez que eu estou ouvindo agora esse nome Na verdade eu ouvi agora o dia amanhã Mas eu não tive tempo de De pesquisar É sobre o que? Isso aí, é do Breakpoint que você estava falando? Nossa, velho 20 minutos de live e nada de jogo, velho Então é, procura, procura e não acha Você não quer me mandar como líder não E depois a gente tenta outra partida? Oi? Aí, achou, 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 achou Graças a Deus Agora vê se o jogo não me quita também, né? Tomara que não quita não Porque se quitar vai ser foda, velho Por causa que o host é você, no caso Eu tô começando a ficar com sono Pratiquem enquanto podem A gente vai mobilizar daqui a pouco Caralho Não vale o que tá não Vamos lá Caputo Soldado inimigo a caminho Granada lançada Chega de aquecer Fique no aguardo pra mobilização pro Warzone O jogo congelou O jogo congelou O jogo congelou Cara, onde que ninguém Quase cai? Aqui, ali Cai muita gente Vamos pra zona segura Acho que vamos cair lá na Rautau, mano Vamos lá, aperta aí Na Rautau não, né? Onde você colocou a marcação? Onde você colocou a marcação? Tô vendo Tô vendo Ai, jogo Não me... Aleluia, mano Eu só não sei se eu vou chegar lá Abre e feche paraquedas Ai, consegui O objetivo principal é matar todo mundo Inimigo chegando na A.O Eu tenho uma lagadinha Tô aí embaixo Oxi, já? Tá aqui comigo Aqui Eu vou pular Não, não O botão não funcionou Eu acho que meu teclado deve ficar sujo Porque não funcionou o botão de bater Nossa, frustrante É bem frustrante Quando você aperta o botão O botão não funciona Então Aperteu o botão E me flagou Aqui, já sei lá o que deu Entendi, foi nada Se a sua equipe tiver direito Eles podem comprar a sua liberdade Aperte, mano Pode puxar Me trollei, galera Puxando a uma partida Peraí Deu ruim aqui Tô desaquecido hoje É, eu também tô meio zoadaço Não sei se tem porque eu joguei tantos jogos Deu ruim aqui Olha, deixa o like Se inscreve no canal aí, mano Meu irmão, galera Se eu escutar esse barulho foi minha mão Salve, Juli tem game Salve, galera Salve, mano Boa, pô Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Peraí, mano Peraí 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 Nossa, o que o pai Que foi remanda lá Não é Eu acho que eu vou ter que usar um pouco da tarde desse final de semana Ou usar essa sexta passada pra formatar o PC Tá meio zoadaço aqui o Windows A não ser que eu reinicie o PC e volta ao normal Prepare-se A gente vai mobilizar daqui a pouco Não sei se você vai perceber, mas Se você olhar pra minha tela Tem metade do menu iniciar na barra que trabalhou no Na minha live Vai entrar, partilhar é triste, mas Achou Pronto, chega de brincadeira Agora vamos fazer isso de verdade Galera, compartilha a live aí Boa live pra todo mundo Seus amigos, pra tua família Se inscreve no canal também, mano Se inscreve no canal também, mano Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se Deus quiser, mano Atenção O gas está se aproximando É melhor seguir pra zona segura Marcando o contrato de cação Vamos estar Aqui dentro do estádio, mano Cara, já achou um especialista, mano Se inscreve no canal E aí 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 O objetivo é eliminar o que é uma passada aqui E aí Aqui perto aqui mano Achei ele Matei varnavão Boa Ai ai Não não Matou não Tá ativa Cê foi sozinho véi E aí E aí Pra me finalizar e já não conseguiu O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag Eles vão lutar por uma chance de remobilização Não Coitado cara E aí E aí Veio E aí E aí E aí E aí E aí Você foi sozinho no bagulho Como que chega Tem que Não é um time Caralho E aí Também você foi sozinho Mas é um time velho Tem que ir junto Tipo Ué Tinha que ir junto Tipo eu e você Se você tivesse em dupla ali Eu não teria ganhado cara Você é o próximo Lançando concursão Não acho que sozinho não Espera aí Oh Atenção O seu aliado levou um sacode Voltando pra base É o cara ficar puto Ele se põe A vitória está nas suas mãos Termina a missão Escuta soldado Ganha aqui E você volta pra linha de frente Aí você perdeu Você ganha Aaaaah Aaaaah Boa Você mandou ver Preparar pra remobilização Por isso Tô travando tudo aí né Não Ah na live tá um pouco Ah Eu tô com o seu youtube ligado aqui Eu acho que tá dando mano Mas tá Dá pra jogar O espectador Ele tá travando Mas quando eu tô jogando Ele Esse não tava mano Eu não sei o que tá dando Preparando mina anti-tank Hahahaha Fica errado Vem Guiar o lag Provavelmente Tem que ver o totos de conexão Chegar aí pra você Vai Vem 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 Bande inimigo acima Filha da puta mesmo Que isso, o cara chegou a minha mãe Enganou tio Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Perdi por causa do pleite velho Que eu não tinha ai Não é legal, está ligado. Não está, não é legal. O que é a insurgência, Júlio? Vamos? Corre a insurgência pra ver se dá bom. O que é a insurgência, Júlio? O que é a insurgência, Júlio? Que é a insurgência, Júlio? Ele está atingindo em mim, inimigo está atingindo em mim, ele está atingindo em mim. Pô, eu estou deixando aqui em mim. Ele está atingindo ali. Pronto, chega de desencarneira. Agora vamos fazer isso de verdade. Mas que é? Que é louco, meu. Olha, Duzão. O bug aqui na minha tela, olha. O Windows, parece que a barra do Windows não foi... Para você ter uma noção, como que meu PC está bugado, velho? Eu não quero para matar o PC, velho. Metade do Windows... Evitem o gás. Vão para a zona segura. Achei o contrato de casado. Metade da barra do Windows está aparecendo aqui. O jogo está funcionando que está beleza, velho. Só? As bugs do Windows mesmo, só. Que susto, velho. Eles estão mirando em mim. E aí... Aí, caralho. Puta merda! Tá vendo? Tá bonito Tá me lagando aqui galera Vai pra mim One section that I can't Vai e volta Droga Morreu por falta de munição, deu tipo finalizar Não, o mouse não sumiu Aí voltou Uh, Glória, tirei o bug Mas eu morri Rapaz, eu fui tentar tirar o bug aqui Dormi no barra de trabalho Mas acabei morrendo Era só apertar o at-tab e voltar de novo Caralho, velho Tô deprindo a música sem querer Ah, velho, voltou Ah, velho Eu tô sendo caçado, minha Sobre a fila Tem gás chegando Zona segura realocada Vamos recuperar Morri Eu tô do felizão pensando que tinha arrancado a barra de trabalho aqui Do Windows aqui Acabei Desde fiz o at-tab e depois fiz o at-tab de novo Oh, caralho Só restam 25 Aí, pô, consegui Eu acho que a luz da... Eu acho que a luz da de cima ali, ó Eu acho que a luz da punta do cara Me derrubou Eu tô um cocô nesse jogo, véi. Tem dois aí, tem dois aí. Cuidado. Ah, o cara tá de saca. O seu microfone tá parecendo que tá com marimbondo. Parece um saco de marimbondo. Mano, acho que eu vou jogar até, mas vou fazer uma, vou liberar uma, não, peraí. Eu vou jogar mais ou menos uma hora de live, eu vou dar um tempo pra eu poder descansar, véi. Então eu não vou conseguir fazer live de noite, beleza? Então eu vou completar uma hora nessa live aqui e depois dar um tempo e lá pra umas 10 horas eu vou fazer outra live. Eu não sei o que significa, mas daqui você vai fazer tipo... Ameaça derrubada. 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 Ai aí, galera galera. O galera tá aqui em live, tô. Eu tô na Twitch, viu pessoal. O objetivo principal é matar todo mundo. Vou matar uns igual. Nossa, o seu microfone tá certinho, Júlio. Nossa, foto. Nossa, foto. Oi? O seu microfone tá certo? Cara, a sua voz... Meu microfone é o quê? Desculpa, eu não entendi. Agora eu já... O seu microfone tá certinho. Sua voz sai... Claro, não tem... Ah, sim! Bem limpa. É um Arcano Black 01. Saúde. Prazer, Matheus. Pra brincar? Calma aí, Júlio. Tá desesperado, mano. Tô aqui que eu humildemente com o meu folhinho Unicuma. Bande inimigo acima! Ai, pula pra dentro. Dá pra fazer o logout, Júlio. Vou deixar ele aqui na loja. É que quando é final eu vou ter que investir, né, velho? Fui atingindo! Fui atingindo! Aí sim, mano. Quantos seguidores? É, eu tenho 211, velho. Hã? E quantos estão online vendo eu morrer, velho? Atualmente só tem dois. Tô aqui, não sei se eu mesmo. Tipo, eu fiz um Sonic. Tô aqui na loja. Opa! Opa! Olha a mancheira! Opa! Corre! 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 Doki Doki Eu roubei Já era Esse Estou no Estou na casa Tem dois aqui Poxa, tem dois Vai morrer Dentro da casa Dentro da casa amarela Mais um Nossa que cagada Matheus do céu Aí dentro Aí Tem que ficar lagado Foi um Tem dois ali dentro Poxa Não adiantou Não adiantou Larguei bruto Estou vivo Ufa Aqui A Nossa, acabou a munição Tem dois ali Pera, se puder Até futuramente Se inscrever no canal No Youtube Lá Eu posto no Youtube Também As lives A partir das 8 horas da noite E na Twitch E na Twitch Eu faço lives Das 8 até As 11 da manhã E das 2 horas da tarde Até as 5 horas da tarde Beleza? Caralho mano Você faz Live mesmo Para viver Ah No começo Tem que ser assim né mano Por enquanto Eu não sou Não sou filiado Mas eu estou lutando Para isso velho Se Deus quiser Eu vou conseguir Se Deus quiser vai É foda Vai conseguir mano É que O foda É manter o Tem 3 Tem 3 Constância De público No YouTube No YouTube Me diz que desencantei Porque Sei lá Não conta de impressão No final Mas é Quem faz live no YouTube É Tomara que consiga As 4 mil horas As 4 mil horas logo Nossa mano Salvou lindo Meu herói velho Tem gente aqui na casa Tem gente aqui na casa eu acho Tem gente aqui na casa eu acho Vai pegar o loadout eu acho Eu estou com a DMR aqui 17 metros Aqui aqui ó Vem aqui filha da puta Em baixo Você imitou os atreadores inimigos Bom trabalho Soldado inimigo a caminho Oxi Ah Nem foda Nem foda Nem foda Nossa Deu até se não ta certo aqui Ofa É mal mano Tô com você Tô com você Tem gente na hora Mas demorou Pra conseguir Ser Monetizado hein É Eu to no YouTube Desde 2014 Tem gente na hora Tem gente na hora 13 E até agora eu não consegui Ser monetizado Fante inimigo acima Boa mano Epinei tudo nesse cara agora aí mano Fui aqui 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 Ai, cacete! A Cachavara? Não! Vai pra dentro aí, Juruta aqui! Caralho, eu não tô vendo os caras, mano! Tão tudo escondido! Tudo de campo, perdendo a casa! Tô marcando a casa! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Ai, Ruxo! É ele! Boa! Putz! Que susto! Sustou? A liquidação acabou! Ah, tá telhado, vagabundo! Ah, tá aqui, mano! Tá aqui, ó! Tá aqui! Tá aqui, outro! Ah, eu não consegui matar ele! Casa Amarela! A carreira chegou na 12, mano! Agora berrou! Pensando que era amigo, velho! A Casa Amarela! Aí mesmo! Caralho chegando! Tá aí embaixo, Matheus! Ah, esse lag, mano! O lag é foda, mano! O lag é foda, mano! Ah! Não, mano! Ah! Não! Ah! 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 Não! Ah! Não! Não! Não caia essa arma, mano! Toma! Galera, vou jogar essa aqui na minha saideira, beleza? Essa aqui mais tarde que tem live também, de novo, beleza? Beleza. Lá para as 10 horas da noite. Eu tô na saideira também, mano. Isso é louco. Morrendo essa porra. Botou alguém? Botou. Ostil chegando na área. Quem? Nossa! Nossa! E aí? Ai, você atira em um, atira no outro e não atira ninguém. Nossa, pior que já fechou, Ju. Eu não vou interferir aqui, né, Matheus? Você não dá um sustento? Não estou aqui, né, Matheus? Não estou aqui, mano. Ai, Matheus, o cara vai cair. Ah, não. Deixa eu ver esse aqui, o jogo. Não, 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 não. Tu acha que esse aqui... Igualzinho do... Igualzinho do... Tá vendo o nome? Ah, não, 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 não. Oi? O nome tem gózinho aqui do nome? Sim, sim! Tô todo mundo aqui dentro aqui, ó! Opa! Aqui, mano! Cadê, ó? Se puder seguir a Twitch também, se inscreve lá no YouTube também pra poder fortalecer, eu tô quase chegando aos meus inscritos. Ah, tô vendo isso aí, ó! Valeu, de coração, velho! Obrigado, de coração! Sabe, tipo, de pouco em pouco eu vou aumentando meu sonho. Vou alcançando meu sonho. Eu tô fudido, né? O que acontece? Ai, tem ninguém aqui, mano. Pô, pô, tá bem pra eu realizar o meu, velho. Chega o... Galá, aqui. Aí, aí, aí na esquerda sua, Ju. Matheus, atrás de você. Trás esquerda. Não, ele tá aqui na minha frente. Já era o que a gente ia fazer, não. É... Ah, era o último! Um segundo, mano. Era o último. Vai de dinheiro. Pode ser nosso aí daqui, mano. Já... Beleza. 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 Acabou? Acabou agora. Perdendo. Volta lá. ... ... ... o senhor são os senhores são ruim demais outra 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 coitado oi 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 e oi 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 muito obrigado pela gameplay de hoje beleza não se esqueça de se puder amanhã cedo a partir das noite da manhã se acaso o senhor não for estudar que você vai jogar comigo tá muito convidado tá que bota velho, eu tô à disposição pra jogar de manhã ou à tarde se chamar, tô indo beleza? galera eu vou finalizar aqui já fiz mais ou menos uma hora de live aqui do que eu prometi pra você que eu ia jogar mais ou menos uma hora de live eu vou dar um tempo e depois lá por umas 10 horas, 10 e meia eu vou jogar um BF se você tiver à disposição, eu joga o Call of Duty de novo, beleza? mas acho que você não vai ter disposição a essa hora não, porque tá muito cansado, né? até mais, velho falou, fui galera eu vou finalizando a live por aqui, beleza? espero que vocês tenham gostado da live assim como eu gostei também é, lá por umas 10 e meia da noite e eu vou começar outra live, beleza? e 10 horas, 10 e meia por aí nessa faixa aí e vou jogar muito obrigado, Matheus eu persegui o canal obrigado de coração, velho e eu vou tentar jogar até umas às 3 horas da manhã 3 ou 4 horas da manhã depois eu vou ter que desmontar meu PC pra 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 mulher que limpa faz a faixina aqui em casa aqui ela vai ter que limpar meu quarto aqui, então eu vou ter que desmontar o PC senão não ia eu ia fazer até mais longe de live e se final de semana, galera eu não vou fazer live de sábado a domingo porque eu tenho uma festa pra ir, beleza? daí eu no domingão dependendo da hora que eu acordar eu já começo a fazer live mas final de semana que vem live vai ser tô pensando em fazer todo dia pelo menos segunda a sexta das 8 até as 11h30 da manhã 8h30, quer dizer das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã e das 2h ou das 1h30 até umas 5h da tarde ou até as 6h da tarde fazer live de segunda a sexta e final de semana é o que eu falei pra você eu vou tentar fazer live de madrugada e também de dia, beleza? então tamo junto, galera fiquem com Deus e até mais fui obrigado por todos que assistiram aqui e agora vamos